de 2016, para viabilizar as alterações contratuais, afastou a necessidade de aplicação do disposto nos artigos 32 e 40 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere à observância dos limites das condições fixadas pelo Senado Federal. Desta forma, a assinatura dos termos aditivos aos contratos da dívida da hora proposta pelo Poder Executivo, não precisará observar as limitações estabelecidas na LRF. Por fim, entendemos que as medidas previstas no projeto em tela permitirão um importante alívio financeiro ao Estado, especialmente no atual contexto de grave crise fiscal, razão pela qual foi decretado Estado de Calamidade Pública de Ordem Financeira em Minas Gerais em 2016. Assim, a adesão às condições da Lei Complementar Federal, nº 156 de 2016, contribuirão para a redução do déficit público e permitirão manutenção e aprimoramento dos serviços públicos ofertados aos cidadãos mineiros. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 4.705, barra 2017, em primeiro turno, na forma original. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Para discutir. Para discutir com a palavra o deputado Felipe Eti. Sr. Presidente, gostaria que a V. Exª me emprestasse o projeto aí, para que eu pudesse tecer alguns comentários. Bom, a dívida pública de Minas Gerais não é algo fora do normal que o Estado possa dever. Como a V. Exª disse, essa dívida com a União, que o governo Fernando Henrique, na época, o governo de Minas, pagava até 25% para rolar essa dívida ao ano, o Fernando Henrique ofereceu em taxas de 12%, 13%. E, ao longo dos anos, essa dívida vai aumentando e vai diminuindo conforme o indexador, conforme o indexador que ela é feita. Mas, no longo prazo, seja em dólar, seja em NPC, seja em tudo, ela fica na mesma condição. Porque, no longo prazo, mais ou menos, eles se acertam. Então, tem hora que é mais vantajoso, tem hora que é menos desvantajoso. Nós vimos aqui muita choradeira no mandato passado. A choradeira era do governo anterior. Esse governo agora chora por uma dívida que não existe, que é uma dívida de lei candir, que a União tem que ser um saco sem fundo. E a União é o Felipe Etchê, é o Evair, é a senhora que está aí, o senhor Joaquim, a Dómaria, o senhor José, não existe União. A União somos nós, com o Imposto de Renda, com o IPI, com os impostos que pagamos todos. Então, na verdade, o que Minas quer é que nós pagamos um imposto da Lei Candir, que não foi arrecadado, com as exportações de fiat, de café, de minério, e que não foram cobrados esses impostos para poder vender isso no exterior. Então, há coisa, assim, difícil, choradeira antiga, e que aumentaria o déficit da União em meio trilhão. Meio trilhão, nós chegaríamos ao número aí de 4 trilhões de reais o déficit público. Isso ultrapassaria os 80% do PIB e tornaria a dívida altamente suspeita. Então, as pessoas têm que entender que isso não vai ser feito fácil. Não há margem para crescimento da dívida. Tornar a dívida pública suspeita é fazer as empresas no banco sacar o dinheiro. Tornar a dívida pública suspeita é fazer a Dona Maria, que recebeu a herança do pai dela da casa, de 70 mil reais, e está aplicada lá na caixa, no fundo de renda fixa, ir lá sacar o dinheiro e levar para casa. Se a dívida pública não vai ser paga, é uma falência do sistema financeiro que gira as suas receitas em cima da dívida pública. Então, esse é o grande problema do governo federal ter que administrar. E nós precisamos entender que o que se propõe aqui agora, o Temer foi muito generoso com o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas paga de juros e amortização de todas as suas dívidas em torno de 5 bilhões por ano. Conforme isso aumenta, diminui 5 bilhões por ano, numa receita aí, o ano passado, de 81 bilhões de reais, por exemplo. Nem pagou 5 bilhões no ano passado porque suspendeu o pagamento da dívida, então deve ter pago 1 bilhão. Ficou 4 sem pagar. O governo federal suspendeu a dívida com a União, então ano passado pagou 1 bilhão. Foi onde eles deram conta de pagar o 10 terceiro. No ano anterior, passaram a mão nos 5 bilhões do depósito judiciais, 2015. Em 2016, não pagou 4 bilhões com a dívida. Agora eles não têm aonde levantar 4 bilhões. Então, não tem como pagar o 10 terceiro, porque não tem como levantar 4 bilhões no cofre da esquina. Então, não tem mirabolante, eu não acredito que o Zé Afonso, mas o fanfarrão lá, o Helvécio Magalhães, vão assaltar a banca para pagar os outros. Porque é a única solução que sobrou para eles. Já assaltaram o judiciário, já não pagaram a dívida pública no ano passado com a União, a dívida da União cresceu. Hoje saiu que a dívida pública brasileira cresceu 0,23 nesse mês. Então, a dívida pública tem um limite para os agentes públicos emprestar dinheiro para o governo federal, para a tal União, que o Alvalista é a Dona Maria, o Sr. Joaquim, o Evair, o Felipe, todos nós somos a União, com o Imposto de Renda, com o IPI, com esses impostos embutidos na gasolina e tudo que se cobra. A União é isso aí, cobra os impostos e nós somos a União em última instância. Moramos no Estado de Minas Gerais e moramos cada um na nossa cidade. Então, na verdade, o que acontece é que a União está sendo generosa. A União está dizendo que vai parcelar a dívida de Minas, que já é uma dívida totalmente pagável, porque a despesa de pessoal do ano passado foi de R$ 43 bilhões. Se tivesse pago a dívida com a União, não tinha passado de R$ 4 bilhões, R$ 4 bilhões e pouco, a dívida todinha, amortização e juros. A despesa de pessoal é de R$ 43 bilhões. Então, não é a dívida com os credores que está inviabilizando Minas Gerais. Pelo contrário, é uma dívida até sustentável, o orçamento chega a quase R$ 90 bilhões esse ano, em termos até um pouco mais. E o que acontece? Nós precisamos ter noção que o problema de Minas não é dívida pública. Nunca foi. O problema de Minas é o que o Odair Cunha falou na sua entrevista no Estado de Minas. Só que ele é um petista. Virar para o povo e falar assim, ó, o problema é que nós herdamos uma alta despesa de pessoal. A despesa de pessoal está descontrolada. Teram aumentos que não têm condição. Senhor deputado, é só para lembrá-lo que, como o projeto está em regime de urgência, os prazos são contados pela metade. E dou mais um minuto para o senhor terminar o seu raciocínio, extrapolando o tempo. Senhor presidente, fica difícil, porque os prazos é pela metade, então vou requerer vista para poder falar amanhã de novo. Porque o que acontece? Falar em cinco minutos um assunto tão delicado dessa forma, fica difícil. Em cinco minutos é complicado você fazer uma análise profunda. Vossa Excelência tem o direito também de falar da declaração de voto também, senhor senhor. É, mas fica muito... Mas aí fica complicado, não é, presidente? Porque eu gostaria que o senhor fizesse um acordo com a mesa, que eu pudesse falar mais cinco minutos, aí eu não peço às vistas se a mesa se conceder para que nós possamos... Se os demais membros, com unanimidade, conceder... Falar, voltar ao tempo normal para que eu fale. Essa presidência é democrática, vou ouvir os demais membros da mesa, parece que o seu pedido foi acolhido. Já que o meu pedido foi acolhido, eu quero dizer o seguinte, o duro é ver um petista falar, na cara da Beatriz Serqueira, que os funcionários públicos tiveram aumento demais no governo anterior, que o Estado está com a folha de pagamento de 50 bilhões, por culpa do Anastasia, do Aécio, o que o PT bateu o bumba em 30 anos é falar que não dá aumento, que está ganhando pouco, que vai ganhar mais, não paga o PIS Nacional de Educação. Então, quer dizer que... Porque aumento vocês deram muito pouco. Quer dizer que o Estado, como diz o Odair na sua entrevista, está com um problema... A despesa do Estado é pessoal. Agora, não é pessoal de comissão, não. Não é cargo de comissão, não. Não é seis secretarias que vão fechar, que vão resolver o problema do Estado de Minas Gerais, não. Nós estamos falando de uma despesa pessoal de 50 bilhões dos três poderes, de todos os poderes. Então, o problema, deputado Tiago Lys, é que, nesse projeto que os senhores deputados estão votando, a União fala assim, para que eu possa dar os descontos e esse parcelamento desse programa, só há uma exigência, não é, Tiago? A exigência não é que a despesa corrente não ultrapasse o IPCA, que está projetado o ano que vem para 4%. Eu vou dizer para vocês aqui, quanto está no orçamento do governo de Minas Gerais o crescimento da despesa corrente líquida. Porque, se isso acontecer, esse projeto é nulo e o governo de Minas perde esse desconto na dívida, perde esse escalonamento. Não é isso que está escrito aí? Está aqui no orçamento, o governo de Minas já fez o orçamento, está aqui para votar na casa daqui a dez dias. O orçamento diz o seguinte, está aqui, despesas correntes. No ano de 2017, elas foram de R$ 74 bilhões, R$ 361 milhões, R$ 867.181. Na LOA, lei orçamentária de 2018, que está para votar aqui, a despesa é de R$ 80 bilhões, R$ 259 milhões, R$ 167.558. De R$ 74 para R$ 80 bilhões, isso significa um crescimento de R$ 7,93 da despesa corrente no orçamento do Estado. Escrito e assinado, por sua excelência, o governador Fernando da Mata Pimentel, e escrito e assinado, por sua excelência, o verso Bagalhães. Está aí na casa. Com o crescimento da despesa corrente de 8%, o Estado tem que fazê-la em 4%. Está assinando com a União que não pode passar, no ano que vem, o crescimento da despesa corrente do Estado de 4% e coloca no orçamento um crescimento de quase 8%, 7,9%. Então, o projeto que nós estamos botando aqui é inócuo, é nulo, porque está escrito nele, deputado Tiago Ulisses, está aqui, ó, Boa Excelência, leu bem, leu bem, está aqui o projeto. Está aqui, ó, o projeto está dizendo aqui, aqui, falando que a despesa corrente líquida do Estado de Minas Gerais não pode, aqui, para a celebração dos termos aditivos que tratam o inciso 1 e 2 do artigo 1 desta lei, o Estado compromete-se a estabelecer limitação aplicável nos dois exercícios subsequentes, a celebração dos aditivos, do crescimento anual das despesas primárias corrente, exceto transferências constitucionais a municípios e programas de formação do patrimônio do servidor Pazep, a variação da inflação. E a variação da inflação no ano que vem não é 7,93, ela é 4%. Então, isso aqui anula a própria lei que o governador Fernando Pimentel manda. E fica claro para a senhora Beatriz Serqueira, candidata a deputada estadual e chefe do sindicato e dos professores, que vocês não vão receber plano nacional de educação. Foi a maior, o pacto da farsa, foi o acordo histórico da farsa, foi a mentira histórica da farsa, já enrolaram as professoras 3, 4 anos. Se essas professoras fossem do governo da Anastasia, esse povo da CUT e do PT já tinha pôs fogo no corpo lá na porta, já tinha enterrado a Anastasia 50 vezes, já estava há mais de 350 dias de greve, não tinha funcionado o ano inteiro. Agora, como o PT manipula esse sindicato e põe no bolso e faz o que quer, você está entendendo? Faz o que quer e o que não quer, povo de Minas Gerais. O sindicato está falando em fazer uma greve branca de fim de ano. Deve ser no dia 15, 16, 17 de dezembro, antes das férias dos meninos. Greve em janeiro, para voltar nas aulas em fevereiro. Gente, o que é isso? Então, aqui, o senhor governador, a senhora Beatriz, está mandando para cá, dizendo que a despesa é corrente. E vou dizer mais para a senhora. Esse orçamento do Estado de Minas Gerais tem um déficit aqui, exatamente, de 8,18 bilhões. Mas ele só tem esse déficit de 8,18 bilhões, porque ele está dizendo que tem uma receita. com aquele fundo imobiliário que eu tive com banqueiros em São Paulo, e eles falaram que não vão comprar um centavo disso, nem na bolsa, em lugar nenhum, que para fazer isso tem que ter uma lei federal, que eles não vão dar dinheiro para um governo que está acabando, que eles não sabem o que vai virar, e que isso não passa de lorota. Então, esse fundo, essa receita de fundo imobiliário, ela significa 4 bilhões, está aqui, 4,4 bilhões. Quer dizer que se o déficit de Minas tem uma receita que não existe de 4,4 bilhões de reais, ele não é só, e déficit é receita menos despesa, ele não é só de 8,8 bilhões, como está declarado no orçamento, que é o orçamento que está declarado em maior do que o do ano passado. Ele é de 8,8, mas a tal receita falsa, mas a tal receita que não vai existir, dos tais fundos imobiliários, que ninguém vai mexer com isso no final de um governo, e que precisa de lei federal do Senado e da Câmara, que é o que os bancos e os investidores querem, CVM, companhia limitada, para entrar nessa furada. Uma lei federal. Então, isso significa que Minas Gerais está com um déficit, no orçamento, não de 8,18 bilhões, e sim de 12 bilhões e 580 milhões de reais. 12 bilhões de déficit é orçamento de Minas, já que essa receita desse fundo imobiliário não vai existir. Então, isso aqui está falido, está rumo à insolvência, aí o senhor Dair vai bonitinho, calça a cara, vai no Estado de Minas, para dar uma entrevista. Ele deve estar lá no Alice, no País das Maravilhas. Ele deve estar mal informado. E falar que o problema de Minas, um petista, é aumento de mais salário que der para o servidor. Um petista falar isso, Rogério Correia? Vocês não pediram a cabeça dele lá, não? Como secretário governador? Uai, um petista falar que o Anastasia, o Aécio, deu aumento de mais, expandiu a despesa de pessoal com os funcionários? Uai, tem alguma coisa errada nisso? Eu devo estar no outro mundo mesmo. Esse é o mundo do faz de conta do Odair Cui do Pimentel. O mundo do Palácio Tiradentes. O mundo do Palácio Encantado, lá no centro administrativo. Não é o mundo que nós estamos vendo aqui. Então, estamos votando aqui um acordo pífio, um acordo que vai ser suspenso, que está escrito na lei que nós estamos votando, que se a despesa, que o Estado de Minas Gerais se compromete que a despesa corrente líquida seja a inflação. A inflação é 4% no ano que vem. Está aqui no orçamento um crescimento de 7,93% para quem quiser ver. Então, esse povo não está nem aí para número. Vamos empurrar com a barriga, vamos levar até as eleições. Mas como é que vocês vão pagar os 4 bilhões? Onde é que vocês vão passar a mão em 4 bilhões, hein, Alves? Para pagar as 10 terciras do funcionário? Onde vai buscar? Como é que vai continuar pedalando a bicicleta na Raja Gabalha? A Raja Gabalha lá em cima é muito alta, é íngreme. E cuidado, parece que vocês pegaram um caminho para subir aquele morrão de São Beto, que é um morro horroroso, quase em pé, que o carro fica quase em 90 graus. Então, na verdade, vocês não vão dar conta de pedalar a bicicleta. A bicicleta vai descer, morra abaixo e vai levar, Tiaguinho, todo mundo que está segurando a bicicleta, todo mundo que está na fila indiana, Tiaguinho, que na bicicleta amarrado, vai descer, ribanceira abaixo. Porque matemática não é vontade política do Filipe. Aritmética é um mais um é dois. E acabou para o Filipe, para o Tiaguinho, para o Rogério, para a Beatriz, para o Pimentel, para quem quer que seja. Não é eu que quero isso, não. Então, na verdade, é o caos esse orçamento. Um orçamento com 12 bi e meio de déficit. Isso não para. A Secretaria de Saúde tem 5 bilhões de empenho. 2015, 2016, 2017, 2018. Enquanto o povo morre, e eu sou o candidato à reeleição ao governo de Minas. Eu, que empurro com a barriga, acordo tarde, trabalho pouco, com essa turma do PT, vou continuar aqui, nesse poder, mais 4 anos. Vai. Mas o Filipe vai estar lá, com o megafone, o alto-falante dele, falando isso para o povo de Minas Gerais. E pode bater aqui no couro meu, solta o WhatsApp de coach, faz o que vocês quiserem, porque o couro aqui é grosso e duro. E o homem aqui trabalha. E trabalha com a verdade, com os números. Eu não fico fazendo discursinho, em beira do sindicato, enganando e mentindo para os outros. Passou 30 anos falando que os aumentos são poucos, e agora o Estado não tem dinheiro para pagar. Parcela salário, não dá conta, é a maior despesa do Estado. Que história é essa, senhores sindicalistas? Que história é essa, senhora Odair Cunha, de se ocupar, realmente, a crise, pelo aumento dos salários dos servidores estaduais? Isso não é o que o PT pregou a vida inteira. Ponto final, eu devolvo a palavra à V. Exª, dizendo que vou votar mais essa farsa. Teve a farsa do Acordo de História e Educação, e tem a farsa aqui, você está entendendo? A farsa do projeto de lei que renegocia a dívida com a União, que fala que a despesa corrente líquida de Minas vai ficar em 4%, igual o IPCA. E ela está orçada no orçamento em 7,93. Farsa, farsa, enrolação, dobração, empurra com a barriga, e chega 3 de outubro. Chega para ver se eu ganho a eleição. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão aparecer. Em certa discussão, em votação aparecer. Senhores deputados, com a própria ordem, isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 2.141, barra 2015, tramitando em primeiro turno de autoria do deputado Thiago Ulisses, autoriza o poder executivo a doar a Fundação doutor José Maria dos Mares Guil e móvel que especifica. Nomei relator da matéria o deputado Ivair Nogueira, a quem passa a presidência dos trabalhos, tendo em vista que matéria é de minha autoria. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.141, 2015, de autoria do deputado Thiago Ulisses, o projeto de lei em pico e autoriza o poder executivo a doar a Fundação doutor José Maria dos Mares Guil e móvel que especifica. A matéria foi distribuída das Comissões de Constituição de Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária e preliminarmente a Comissão de Constituição de Justiça. Concluiu pela sua jurisprudência, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora vem a proposição do senhor colegiado a fim de receber parecer quanto ao parecer a possível repercussão financeira que ela poderá se originar conforme dispõe o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Esse projeto foi analisado pelas comissões e o nosso parecer, senhor presidente. Concluímos em fardo exposto pela aprovação do projeto de 2141-2015 em primeiro turno na forma de substituição número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão em discussão o parecer nove oradores e cessa a discussão em votação o parecer senhor deputado que aprova permaneça com os encontros aprovado retorna a presidência ao deputado Thiago Luiz. Projeto de lei número 2882-2015 tramitando em primeiro turno de autoreio do governador Fernando da Mata Pimentel aprova o plano estadual de educação e da outras providências. Indago o relator da matéria deputado Carlos Henrique se tem condição de emitir o seu parecer ou se necessita de prazo regimental. Sim, presidente. Eu vou pedir adiamento da discussão para a próxima reunião, por favor. Pois não. Está dado tendo em vista que o relator está no seu prazo regimental. Projeto de lei número 3677-2016 tramitando em primeiro turno de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens altera a lei número 19.976-27 de dezembro de 2011 que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários TFRM e o cadastro estadual de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários CERM. No meio relator da matéria o deputado Ulisses Gomes indaga o almoço e tem condições de emitir o seu parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra o relator. Aparecer em primeiro turno do projeto de lei 3677-2016. De autoria da Comissão Extraordinária das Barragens a proposição epígrafe altera a lei número 19.976-2016 de dezembro de 2011 que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários TFRM e o cadastro estadual de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários CERM. O projeto foi distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça de Administração Público e Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas números 1 e 2 que apresentou por seu turno. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da proposição bem como das emendas apresentadas pela comissão que a antecedeu. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno projeto de lei número 3.707 do deputado Cássio Soares foi anexada a essa proposição em razão da semelhança do objeto. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do Regimento Interno. A proposição, Sr. Presidente, em exame visa, sobretudo, que os recursos arrecadados com a chamada taxa de fiscalização de recursos minerários instituída pela Lei 19.1976 de 2011 sejam destinadas integralmente ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SISEMA, para reforçar as atividades de fiscalização desempenhadas pelos órgãos e pelas entidades que a compõem. O projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinária das Barragens, que funcionou nesta Assembleia Legislativa entre 2015 e 2016. Após realizar uma série de audiências públicas para debater e acompanhar as consequências sociais, ambientais e econômicas da atividade mineradora do Estado, notadamente quanto ao trágico rompimento das barragens ocorridas em Mariana em fim de 2015, a referida Comissão concluiu pela necessidade de destinação de parte significativa da arrecadação da taxa de fiscalização minerária para despesas de custeio e investimento na melhoria da capacidade técnica dos órgãos e entidades do SISEMA, em especial no que se refere à atividade de gestão ambiental das atividades minerárias. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou emendas apenas para precisar o papel da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior no exercício do poder de polícia que fundamenta a exação da referida taxa. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, embora destacando a insuficiência da medida para reverter o quadro de dificuldade da gestão pública do meio ambiente e dos recursos hídricos no Estado, opinou pela aprovação do projeto. A propósito, observou que apenas uma pequena parte dos recursos decorrentes da TR-FRM tem sido repassada ao SISEMA. A Comissão de Administração Pública entendeu pertinente a proposição da Comissão Extraordinária das Barragens, que se justifica até mesmo com base no poder de polícia ambiental exercido pelos órgãos e entidades componentes do SISEMA e da necessidade de se reforçar a gestão de meio ambiente e dos recursos hídricos do Estado, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como à prevenção da ocorrência de novas tragédias como a que ocorreu em Mariana. ainda assim apresentou o substitutivo número 1 em que acata as emendas número 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça e, além disso, propõe uma nova redação para o artigo 20 da Lei 19.976, a que se refere ao artigo 1º do projeto com o único objetivo de deixar claro no texto legal que a multa a que se refere ao artigo 18 da mencionada lei decorre da não inscrição no CERM, possui natureza administrativa e será aplicada pela SEMAD. Também, a fim de dar mais segurança jurídica e pacificar as interpretações da TFRM, o substitutivo apresentado propõe novas alterações na Lei 19.976, de 2011. Uma vez que se trata de matéria tributária, a referida comissão acatou ainda o substitutivo que apresentou várias medidas propostas pelo governador do Estado. Constante no projeto de lei 3.807, de 2016, tal projeto foi encaminhado por meio de mensagem número 193 e altera a Lei 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Ainda no texto do referido substitutivo, são promovidos aperfeiçoamentos importantes na legislação tributária referidos ao ICMS, as taxas de expediente à taxa florestal. A maior parte das medidas propostas não implica aumento de tributos estaduais. No que diz respeito à taxa florestal, por exemplo, foi promovida a alteração da tabela para o lançamento e cobrança da exação, anexa à Lei 5.960, de 1972, para atualizar a redação do acordo com o disposto do artigo do artigo do artigo 59 da Lei 4.747, de 68, e o artigo 224, no caput e no parágrafo primeiro da Lei 6.763, de 75. A redação proposta não prevê alterações no valor da taxa, apenas a exclusão de produtos estabelecidos como de livre coleta pelo artigo 62 da Lei 20.922, de 2013, tendo em vista que, no caso deles, não haverá exercício do poder de polícia pelo Instituto Estadual de Florestas, UEF, e, consequentemente, fato gerador da referida taxa. No decorrente, no que concerne a competência desta comissão, qual seja, proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da matéria, destaca-se que a implementação da medida proposta não implica em geração de despesas para o erário. Já o substitutivo número 1 apresentado pela comissão que nos procedeu contém alguns pontos que podem caracterizar a renúncia de receita, a qual, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Nesse caso, em cumprimento da referida lei, tais medidas devem estar acompanhadas de medidas de compensação por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, aplicação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Neste sentido, o substitutivo também apresenta medidas que podem caracterizar o aumento de receita, como no caso da progressividade de benefício do ICMS relativo à aquisição de óleo diesel por empresa prestador de serviços de transporte rodoviário. Por fim, salientamos o recebimento do ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, contendo a estimativa de impacto referente às medidas propostas no substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública, segundo este documento, abre aspas, o impacto estimado na arrecadação tributária com a aprovação do projeto 3.676-77-2016, na forma do substitutivo número 1 aprovado pela Comissão de Administração Pública, é de 125 milhões de reais. Entendemos ser meritória a aprovação da proposição, mas, para aprimorar a legislação tributária, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 2. Por fim, conforme determina o parágrafo terceiro do artigo 173 do Regimento Interno, cabe-nos ainda a análise do projeto de lei 3.707-2016, de autoria do deputado Cássio Soares, anexado a essa proposição. Nesse âmbito, concordamos com a visão das comissões que nos antecederam de que o objeto do referido projeto é que os recursos arrecadados pela TFRM sejam destinados além dos órgãos, além de aos órgãos e às entidades de administração estadual alencadas no artigo terceiro da lei 19.976-2011, também a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, que incluirá no seu portfólio linhas de pesquisas relativas à preservação do meio ambiente e à diversificação da economia minerária. Assim, com a sua avaliação de que a proposta colide com os objetivos de proposição da comissão de barragens, destinamos as receitas da taxa para a entidade alheia ao CISEMA. Ademais, a alteração implicaria vício jurídico, na medida em que a UENG não exerce o poder de polícia que fundamenta a taxa, o que seria incompatível com o fundamento para a existência da exação fiscal. Nesse sentido, Sr. Presidente, diante destes postos, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.677-2016 na forma do substituto número 2 que anexamos. Sr. Presidente, em discussão, aparecer. Com a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Felipe Etchê. Sr. Presidente, nós achamos que o Brasil é aquele país que vocês já assistiram isso. Criou-se a taxa de incêndio. Era para equipar o corpo de bombeiro. Aí, no governo Pimentel, toca o telefone, o corpo de bombeiro pedindo viatura para o deputado que vos fala que tem um milhão e meio de emenda a ano. Deu para o corpo de bombeiro as viaturas, os carros, resgate, com a emenda pequena minha. E a taxa de incêndio, que é de 300 tantos milhões, no senhor não foi parar. Foi parar, sabe aonde? Pagar salário. Saber, eu sei, porque eu conheço o orçamento do Estado. A taxa de incêndio era para equipar, comprar a escada magira, manter os bombeiros funcionando. A taxa de incêndio já foi desviada para pagar funcionário lá, não sei de onde. Então, o que acontece? Taxa de fiscalização minerária. Era uma taxa inconstitucional. O Anastasia doido para poder pegar dinheiro, porque o Estado de Minas Gerais tem um crescimento vegetativo de despesas gigante. Foi lá e criou a taxa de fiscalização minerária. Criou a taxa de fiscalização minerária, pegou o dinheiro, começou a tentar fiscalizar, acabou o governo, derveia esse governo, continua da mesma forma, sem fiscalização, e arrecadando quase 370 milhões, 390 milhões. e qual é o conceito? Nós temos três tipos de tributos, os impostos, as taxas e as contribuições. A taxa é a contraprestação de um serviço público que os governos nos oferecem e que nós temos que pagar por ele. Então, paga-se a taxa de fiscalização minerária e não faz a fiscalização minerária. Paga-se a taxa de incêndio e não se faz a compra de equipamentos e manutenção do corpo de bombeiro. Usa, desvia esse dinheiro para outra finalidade que é aquela que é a instituição de taxa. Taxa de incêndio não é para pagar professor, não é para pagar soldado da PM, taxa de fiscalização minerária não é para ser gasta com outras coisas, com frangassado no palácio, com caviar, com cerveja, com nada disso. Então, na verdade, o que acontece aqui no Brasil é o desvio das coisas. Então, nós somos a favor de que a taxa de fiscalização minerária vá ser destinada à fiscalização das barrares, ao controle disso, que equipe, porque nós vimos mortos, nós vamos de distribuição ao ambiente, e se o Estado cumprisse a sua missão, talvez a Samarca não tivesse feito essa besteira. Se o Estado tivesse a fiscalização ativa, o Estado teria ajudado a não ter o acidente, porque, em sã consciência, ninguém pode dizer que a Samarca queria fazer aquele acidente, ela fechou por causa disso, ela vai pagar bilhões e bilhões de reais de multa, quer dizer, o Estado não cumpre a sua função, cobra a taxa de fiscalização minerária e não gastava um centavo para fiscalizar as barragens e a mineração. Então, é o desvio de função, é o desvio do dinheiro, é a história do Brasil, é essa ao longo dos séculos, e nós, senhor presidente, estamos preocupados, sim, mas entrou um substitutivo número dois aí, senhor presidente, e nós queremos saber isso com melhor calma, vou pedir a nossa assessoria, por isso que eu vou pedir vista, viu, deputado, porque eu quero ver esse substitutivo, nós não conhecíamos aqui, inclusive, nem um membro da oposição conhece. Então, para que nós possamos votar com mais calma amanhã, ou no dia que o Tiago vai terminar, eu gostaria de um pedido de vistas sobre esse projeto para que nós conheçamos o substitutivo do substitutivo, certo? Que nem foi lido, que nós não sabemos o que é, se tem aumento de impulsos, o que é que tem, o que é que não faz, para onde vai, quem vai administrar esse dinheiro, se a secretaria é certa, se passou isso para onde, porque a hora que fala em dinheiro, o PT é muito inteligente, muito esperto, nós temos que dar uma verificada quem vai pôr a mão nesse dinheiro aí no governo de Minas para executar esse orçamento, quem vai fazer, isso tudo direitinho, nós temos que dar uma olhadinha, nós estamos do oposição, somos pagos para isso, para verificar e não somos contra a ideia do projeto, mas eu pediria vista a esse projeto aí. É regimental. Com vista, senhor deputado, Felipe, a ti. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário sobre a mesa parecer de redação final do projeto de resolução número 46, barra 2017, em discussão, parecer, em certa discussão e votação, parecer, senhores deputados, com a própria análise como se encontra, aprovado, parecer, essa presença passa a ser a fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão, indaga os senhores deputados, de alguma matéria ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presença agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os deputados, membros da comissão para a reunião extraordinária de amanhã às 18 horas para apreciação do projeto de lei número 3677, barra 2016, tendo em vista o pedido de vício do deputado Filipe Tietê determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.